Música Não há força armada bem sucedida sem uma logística organizada, coesa e integrada às operações. No Exército Brasileiro, o gerenciamento do suprimento, do transporte e dos recursos humanos é missão do Serviço de Intendência, cujo dia de celebração em toda a nossa instituição é neste dia 12 de abril. O Serviço de Intendência é responsável por atender às necessidades logísticas associadas ao planejamento e à condução das operações militares do Exército. Em tempo de paz, a Intendência também é responsável pela gestão orçamentária e financeira, prestando o assessoramento direto aos comandantes em todos os escalões. Com o advento da missão militar francesa, o Serviço de Intendência foi oficialmente instituído no Brasil em 1 de outubro de 1920, dando início a uma nova organização logística no Exército. 25 anos mais tarde, por sua exitosa participação na campanha da Força Expedicionada Brasileira na Segunda Guerra Mundial, o serviço recebeu do Marechal Mascarinha de Moraes o epíteto de Rainha da Logística. Atualmente, alinhada às novas tecnologias, a Intendência vem se modernizando para atender às necessidades do Exército, de forma tempestiva e oportuna, e segue na busca de gestão dos recursos com eficiência e eficácia. Neste 12 de abril, data do nascimento do Patrono da Intendência, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, temos a oportunidade de prestarmos nossa melhor continência a todos que trabalham pela nossa logística. Suprir, Intendência, a Rainha da Logística. Intendência, a Rainha da Logística.